Seguidor não é fã! Se você tem 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, nem todos são os seus fãs. O fã é a pessoa que consome o seu serviço. Se é música, se é venda de camiseta, de show, de aula, o que quer que seja, se ela tá ali consumindo, então ela é o seu fã. Se ela tá ali só pra te olhar, só pra espiar, de repente é uma concorrência, de repente é um hater, é alguém aleatório que caiu de paraquedas, não tome como base os números que você tem nas redes sociais, tome como base os seus resultados. E onde que você vai ver resultado? Nas plataformas de streaming, no seu dia a dia, no seu show, na venda da sua aula, na venda de tudo que você faz, é ali que você vai ver a realidade. Quais são os números de pessoas que consomem o meu trabalho? Seguidor não é fã e ponto final. Tchau. 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 Obrigado.